Música A gatiada em cena é uma das boas matrizes da cabanha Olha Negra. Chama-se Amora do Passo Fundo, filha de Butchá Ficção, sendo assim, neta de Butchá Arunco e bisneta de La Invernada Orneiro. Em sua linha alta ainda encontramos Sangue de Betê Lasqueada, que é filha de Sorro Campeiro. Na linha baixa, Amora é filha de Amora de Paipasso, que é filha direta de Sorro de Paipasso, sendo assim, neta de Sorro Campeiro, imbridando em sangue consagrado Sorro Campeiro. E a vontade de voltar pro Erechim E a vontade de voltar pro Erechim E a vontade de voltar pro Erechim Música Música